Não deixe nada afastar você de Deus. Não deixe nenhuma situação, nenhum problema afastar você de Deus. Seja humilde. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Mas tenha ouvidos pra ouvir Deus, porque foi Ele que te trouxe pra cá. Você não tá aqui porque você quer. Não foi você que achou Jesus. Jesus não tava perdido. Jesus que achou você. Seja humilde, que Ele vai te ajudar. Você pode estar em qualquer situação. Diga, Deus é comigo. Não guarde nada no seu coração. Às vezes tem situações que parece que você tá perdendo. Mas você tá descendo. Você tá se agachando pra dar um salto maior. Eu não sei quando você vai vencer. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. Eu sei de uma coisa. Se você obedecer, você vai vencer. Deus vai fazer coisas grandes. E sua vida vai ser um testemunho pra Deus. Persevere pelo que você quer. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas uma hora vai acontecer. Porque eu estou apoiado na promessa de Deus. E Ele vai honrar. Fica em pé de ver e vai me honrar. Fala com fé, Ele vai me honrar.